Por que você não toma jeito Eu pego o tempo correndo atrás de você Tu passa a noite na balada Na madrugada fazendo o que quer fazer Eu sei por que teu coração Ele nunca enlouquece Tu tá se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou exumir, tu virou, foi rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas é independente É rapariga, mas é independente Porque você não toma jeito Eu perdo o tempo correndo atrás de você Tu passa a noite na balada, na madrugada fazendo o que quer fazer E eu sei porque teu coração, ele nunca enlouquece Mas se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou resumir, tu me roubou rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente Ganha o meu dinheiro e enlouquece várias Melhoria e enlouquece muita gente Eita João Gomes Música do vaqueiro Me conta como tu é essa história Meu compadre tá cedo Vou lhe contar essa história direitinho Meu compadre Eu tô pronto Chegou a disputa do profissional Eu olhei pro céu, fiz o pelo sinal E pedi pra Deus para me proteger Aprecei o meu cavalo Perdendo o boi no morão Eu foquei a mente O coração Abriu a porteira Voltei pra descer Bora correr Mas eu botei pegado Descendo e trabalhado Como diz o locutor Mas quando olhei pro lado Me avisti o embaçor Quando reparei Era meu grande amor Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu gol Eu caí do cavalo Eita vida ligado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Mas ela rebolava na frente do paredão E outro raqueira Passando a mão Mas que decepção Eu não acreditei Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu gol Eu caí do cavalo Porque cavidade ligado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Ela rebolava em cima do paredão E outro raqueira E outro raqueira Passando a mão Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu gol Eu caí do cavalo Eu não acreditei Eu não acreditei Eu não acreditei Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Ela rebolava em cima do paredão E outro raqueira Passando a mão Mas que decepção Mas que decepção Mas já se vê, compadre Mil compadre, João Lopes Em nome da minha toca-gente Alô, compadre, Marquinhos da Integral Mix Esquenta E não queria lembrar Mas acabei lembrando Paredão no talo E a canção tocando E no pensamento A gente se beijado Se amado Se amado Fiquei desesperado Juro que de teu cheiro Na sua mente veio A gente dança no piseiro Palatina Aquele jeito É que a saudade apertou E o meu dedo Descobrou Já que me atendeu Esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor É que a saudade apertou E o meu dedo Descobrou Já que me atendeu Esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor A gente vai fazer amor Oque é a vida É a nossa É que a gente vai fazer amor Na minha mente veio, a gente dança no piseiro Com a latinha daquele jeito É que a saudade apertou E o meu dedo desgou Já que me atendeu, esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer É que a saudade apertou E o meu dedo Já que me atendeu, esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor A gente vai fazer amor Isso aqui é pra tocar no coração, viu? É diferente dos iguais, é pra tocar no paludar Alô, Thiago Mix A gente vai fazer amor Amiga e meu dedo desgou É diferente dos iguais, é pra tocar no paludar A gente vai fazer amor É diferente dos iguais, é pra tocar no paludar Oh, raguejada é boa, mas não é opção Quando os amigos é bom, isso fala em coração Eu tô sobendo, mas que é que vai adiantar Se a nega que eu amo acabou de me enganar O boi saiu do break, minha mente ultrapassada Quando eu rompo, eu dar um olho Já não tem você a gravada Esse é o defeito do vaqueiro E o clique ou sobe Deixa a princesa ficar com outro homem Baby, eu bebi Quando o divim chegar com outro olho Eu bebi Sem charar de amor não vai resolver Oh, baby, eu bebi Quando o divim chegar com outro olho Baby, eu bebi Eu sei charar de amor não vai resolver Oh, baby, eu bebi Alô, pra tu ir Seu grande pra tu me enganar Oh, baby, eu bebi Para a minha casa do maninho Seu grande pra tu me enganar Oh, raguejada é boa, mas não é opção Quando um salve de amor, isso fala em coração Eu tô sobrando, mas o que é que vai adiantar Se a nega que eu amo acabou de me deixar O boi saiu do break, minha mente ultrapassada Faz a volta pra chacada, tranca na vida Esse é o defeito do raqueiro E o clique ou sobe Deixa a princesa ficar com outro homem Baby, eu bebi Baby, eu bebi Quando o divim chegar com outro olho Baby, eu bebi Eu sei charar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Quando o divim chegar com outro olho Baby, eu bebi Baby, eu bebi Quando o divim chegar com outro olho Baby, eu bebi Eu sei charar de amor não vai resolver Quando o divim chegar com outro olho Baby, eu bebi Sem charar de amor não vai resolver Baby, eu bale Baby, eu bebi A trança de usarIDA alguém Baby, eu bebi A trança de usarIDA alguém Cal関 caca com outro lado Baby, eu bebi A trança de usarIDA alguém ję Baby, eu bebi felu Toda vez que eu entro nesse quarto Que eu deito nessa cama, a saudade vem Tô aqui, tá o celular na mão No leiro dela na mente e a dúvida no coração Se eu liga vou sofrer, se não liga vou sofrer também Quando aperta a gente nem disfarça E a cachaça é quem sara Quem faz mal e quem faz bem Bebê, só restou bebê Pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Bebê, só restou bebê Pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Fui volta na pegada do gordinho Olha que toda vez que eu entro nesse quarto Que eu deito nessa cama, a saudade vem Tô aqui, tá o celular na mão No leiro dela na mente e a dúvida no coração Olha que se eu liga vou sofrer Se não liga vou sofrer também Quando aperta a gente nem disfarça E a cachaça é quem sara Quem faz mal e quem faz bem Bebê, só restou bebê Pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Bebê, só restou bebê Bebê, só restou bebê Ninguém faz de um milhão Mas ela recusava toda ligação Bebê, só restou bebê Bebê, só restou bebê Bebê, só restou bebê Alô, Natão Caróis, meu raqueiro Alô, Paulo de Cuca Alô, Popó Pocinho A grande burro Isso é pegada diferente do raqueiro Skil Eita, canção Ô, Gordinho apaixonado, viu? Manda essa canção pra todo meu Nordeste Pra todo meu Brasil, viu? Dê um negócio assim, ó Amor, eu tô curtindo todas as suas fotos E tô fazendo tudo que eu posso E o meu foco é ganhar o seu coração Só que o seu medo tá te atrapalhando Essa renda bem a noite machucando Tá se fechando pra uma nova paixão Mas eu te prometo Tu não vai se arrepender Eu já sei o que tu passa Já sofri como você Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Oh, 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 oh Mas eu te pergunto, tu não vai se arrepender Eu já sei o que tu passa, já sofri como você Falta só você querer, pra gente dar certo junto bebê Falta só você querer, pra gente dar certo junto bebê Falta só você querer, pra gente dar certo junto bebê Falta só você querer, pra gente dar certo junto bebê Falta só você querer, pra gente dar certo junto bebê Falta só você querer, pra gente dar certo junto bebê Eu tenho ouro de rapaziada, seta-se da cordão de florentos eares Pra tocar o paladar Falta só você querer, pra gente dar certo junto bebê Falta só você querer, pra gente dar certo junto bebê Falta só você querer, pra gente dar certo junto bebê Tá faltado só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Tem um amor que eu to ver Salzinho, confere aí, Luiz, confere aí É só das cabeças ligadas quando eu já perdi A terra tão sabrada, caminhonete do ar Quem vê assim não imagina o que tá faltando Tá faltado só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Tá faltado só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Alô, tal, sou Gabriel Salzinho, confere aí, Luiz, confere aí É tantas cabeças ligadas quando eu já perdi As terra tão sabrada, caminhonete do ar Quem vê assim não imagina o que tá faltando Tá faltado só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Tá faltado só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem o amor e os dois herdeiros Vai lá, CBGC, que o Gorninho tá pronto, viu? Alô, Tapa Tapajosa, meu irmão Alô, Bruno Tapajosa Só ele dos iguais, viu? Alô, Sr. Ramos Ô, Maricel, dos iguais Alô, Marquão da Bahia A CIDADE NO BRASIL O Zé deu a oportunidade E a felicidade tava em suas mãos Pena que tu for covarde E sofreu meu pobre coração E você rodou, o tempo passou Nem um beijo encaixou, nem vai encaixar Vou preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro pra consolamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro pra consolamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo Toma aí patroa Você tá sendo a patroa, meu amor Você teve a oportunidade E a felicidade tava em suas mãos Pena que tu for covarde E sofreu meu pobre coração E você rodou, o tempo passou Nem um beijo encaixou, nem vai encaixar Vou preciso me perder pra me valorizar E hoje eu comemoro pra consolamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo E hoje eu comemoro pra consolamento Foi um livramento Hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Eu tô curtindo e você tá bebendo Hoje eu comemoro pra consolamento Foi um livramento Mas hoje eu tô curtindo e você tá sofrendo Eu tô curtindo e você tá bebendo Hoje eu comemorar o prato salamento Foi um linchamento Mas hoje eu tô curtindo e você tá Hoje eu tô curtindo e você tá bebendo É uma pegada diferente um pouquinho Cantando no coração, hein? Não, 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 não É disso, é de tudo de lá Hoje eu tô meio doido, eu vou cair no desmanteio Vou beber cachaça porque hoje eu tô fluendo Avisa lá em casa que eu vou demorar a chegar Fala com o papai pra ele vir me buscar Hoje eu tô meio doido, eu vou cair no desmanteio Beber cachaça porque hoje eu tô fluendo Avisa lá em casa que eu vou demorar a chegar Fala com o salzinho pra ele vir me buscar Olha a garrafa na mesa e o copo na mão Só bebo o uísque e tô na ostentação Eu não sou raqueiro, mas tô estourado Fazer o que papai é emprezado Eu tô meio doido, eu vou cair no desmanteio Eu vou beber cachaça porque hoje eu tô fluendo Avisa lá em casa que eu vou demorar a chegar Fala com o papai pra ele vir me buscar Hoje eu tô meio doido, eu vou cair no desmanteio Vou beber cachaça porque hoje eu tô fluendo Avisa lá em casa que eu vou demorar a chegar Fala com o papai pra ele vir me buscar Olha a garrafa na mesa e o copo na mão Só bebo o uísque e tô na ostentação Eu não sou raqueiro, mas tô estourado Fazer o que papai é emprezado Garrafa na mesa e o uísque e tô na ostentação Eu não sou raqueiro, mas tô estourado Fazer o que papai é emprezado Sai mais um do gordinho da cinza, pode Atacar o palestão E foram os iguais alugueles pra cacar E o raqueiro vai ser Olha a garrafa no corvinho, diferente dos iguais Boa, raqueira pra cá Escuta essa canção aqui, ó Eu não tenho dúvidas nenhuma E essa vai tocar o seu coração Vou contar com os sentimentos, ó Escuta aí O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não, mas Caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero tudo Você foi sua cama A mão de um momento Era pra ser sua casa Mas acabei me envolvendo Vinciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Vinciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro, não, mas Caí nessa fraqueza Mas se eu te vejo aí, eu zero tudo Você foi sua cama A mão de um momento Era pra ser sua casa Mas acabei me envolvendo Vinciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Vinciei, que droga No seu beijo foda Vinciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Eu vinciei No seu beijo foda No seu beijo foda O seu beijo foda Não vem você de novo me xingando sem razão Devia era lavar essa tua boca com salão Você vai pagar dobrado toda essa discussão Eu vou matar sua raiva em cima do meu colchão Tu vai brigar sentando, vai me imaginando E eu com muita raiva puxando seu cabelo Vamos fazer piaça se amando no escuro Vai ouvir eu te amo, ouvir isso por segundo Tu vai brigar sentando, vai me imaginando E eu com muita raiva puxando seu cabelo Vamos fazer piaça se amando no banheiro Fazer bem gostosinho embaixo do chuveiro Tu vai brigar sentando, vai me imaginando Tu vai brigar sentando, vai me imaginando Sentando e chegando, sentando e chegando A gente vai levado fazendo amor brigando Lá vem você de novo me xingando sem razão Devia era lavar essa tua boca com salão Tu vai pagar dobrado toda essa discussão Eu vou matar sua raiva em cima do meu colchão Tu vai brigar sentando, vai me imaginando E eu com muita raiva puxando seu cabelo Vamos fazer piaça se amando no escuro Vai ouvir eu te amo, ouvir isso por segundo Tu vai brigar sentando, vai me imaginando Eu digo assim ó Tu vai brigar sentando, vai me imaginando Tu vai brigar sentando, vai me imaginando Sentando e chegando, sentando e chegando A gente vai levado fazendo amor brigando Tu vai brigar sentando, vai me imaginando Tu vai brigar sentado, vai me amastigando Sentado, estigado, sentado, estigado A gente vai levado fazendo amor, brigando É diferente do suave É prata, prata, prata É racismo acordei, é racismo acordei Estou em todo o Brasil, viu? Ou vai saber notícia a mim por canto das tardes Ou vai receber fotos minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minha Vai assistir cada história da minha volta por cima Só pra tu me ver, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Tu vai chorar Olha que bota na pegada do golinho Oh, 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 oh Se é sucesso, viu? Vai tocar no paredão Ou vai saber notícia a mim por canto das tardes Ou vai receber fotos minha aí no seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minha Vai assistir cada história da minha volta por cima Só pra tu me ver, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra me ver superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Tu vai chorar Vai chorar Vai chorar Tu vai chorar Tu vai chorar Senhora, vai